Revista Comunitária Mais e melhor informação Eventos Comunitários Todas as Segundas-feiras neste canal Música Senhor Mordomo traz a bandeira Traz o cedro e a coroa Para a gente rezar o terço E ao rezar lembro a terceira Toda aquela gente boa Na terra que foi o meu berço Há quantas vezes me lembro Dessas festas dos bricos são Desses impérios de encanto A repartir caridade E para matar a saudade Vou cantar essas tradições E guardar essas defusões Aqui neste lado É a festa da saudade Canto este povo Revista Comunitária Mais e melhor informação Eventos Comunitários Todas as Segundas-feiras neste canal Hoje Segunda-feira 8 de julho De 2024 Bem-vindos a mais uma edição Da Revista Comunitária Convosco Odília Aguiar e Álvaro Aguiar O GPS Celestino Promove a sua festa em louvor Ao Divino Espírito Santo De 18 a 22 de julho Com o seguinte programa Quinta-feira Quinta-feira Dia 18 de julho Pelas 7 da noite Com o Tríduo e Missa No Santuário Da Nossa Senhora dos Milagres Pelo Padre Isaac Menezes De Ilmar Sexta-feira 19 de julho Pelas 7 da noite Tríduo e Missa E pelas 9 da noite Grande Noite de Fatos Com os fadistas Maria Emília de Portugal José Geadas de Portugal Sandra Pacheco de São José E Samanda Rocha de São José Acompanhados pelos guitarristas Hélder Carvalheira Steve Soares E Alcino Carvalheira Sábado 20 de julho Das 6 às 7 da manhã Serviram sopas no Drive-Thru Pelas 10 da manhã A formação do tradicional pezinho Dos bezerros enfeitados No estacionamento do Santuário De Nossa Senhora dos Milagres Seguindo-se Depois Para o Salão do GPS Com os improvisadores E tocadores E filha harmónica Lira Suriana De Levinção Segue-se o leilão do gado Oferecido E após o leilão Serviram com a solha A todos os presentes 7 da noite Missa no Santuário De Nossa Senhora dos Milagres Pelo Padre Isaac Netes 8 da noite Procissão com as croas do Divino Espírito Santo Para o Salão 9 da noite Dança no Salão Com os Mostardas Vindos da Ilha Terceira E cantorio ao ar livre Com os improvisadores Jono Branco Da Terceira José Fernandes Da Terceira Marco Fernandes Do Canadá José Ribeiro De Modesto E António Azevedo De Almar Acompanhados por Dimas Cleto Steve Soares Gino Almeida E Tomi Vieira 10 da noite Apresentação de Rainhas Aias E Oficiais Domingo 21 de Julho 9 da noite Formação do Desfile do Salão Para o Santuário De Nossa Senhora dos Milagres 10 e 30 da manhã Missa celebrada Pelo Padre Isaac Menentes E cantada Pelo Coro Português Do Santuário De Nossa Senhora dos Milagres De Gastina Após a Missa A Croação Regressa ao Salão E logo após Servirão sopas A todos os presentes 3 da tarde Leirão no Salão De Artigos Ofrecidos 7 da noite Reza do Terço Na Capela do Salão 8 da noite Dança com o mesmo conjunto E o ar livre Cantoria Ao Desafio Com os mesmos Improvisadores E Tocadores Já Mencionados 9 da noite Apresentação de Rainhas E Oficiais Segunda-feira 22 de Julho 8 da noite Corrida de Doutores À Portuguesa No Bela Vista Parque De Gastina Mais por nós No programa Entre Barreiras O Presidente Manuel E Darlene Lopes E sua Comissão Convidam a Comunidade Para as Grandes Festas Do Divino Espírito Santo Do GPS Do GPS De Gastina O Artesia DS promove a sua festa anual em louvor ao Divino Espírito Santo De 21 a 28 de Julho Com o seguinte programa Domingo 21 de Julho 3 da tarde Saída do cortejo da casa de Kyle e Laura Martins Para o Artesia DS 4 da tarde Missa celebrada pelo Padre Luís Proença No Artesia DS Acompanhado pelo Grupo Coral Português da Artesia 5 da tarde Jantar de Carne Assada e Feijão 7 e 30 da tarde Apresentação de Rainhas Segunda-feira 22 de Julho Às 7 da noite Rosário e Atuação do Grupo Folclórico Retalhos Antigos Terça-feira 23 de Julho Das 5 e 30 da tarde até às 9 da noite Noite da Juventude Organizada pelo Grupo do Luso América 7 da noite Rosário Quarta-feira 24 de Julho Às 7 da noite Rosário e Atuação da Filhar Mónica do Artesia DS Quinta-feira 25 de Julho 7 da noite Rosário e Atuação do Grupo da Hora Social Sexta-feira 26 de Julho Das 4 da tarde às 8 e 30 da noite Restaurante 6 e 30 da tarde Vavacata 8 e 30 da noite Homenagem aos cantadores da casa João Pinheiro Manuel dos Santos E Alberto Sousa Com os improvisadores José Esteves Vinda da Terceira António Isidro de São Jorge E Manuel dos Santos Homenagem aos cantores de Artesia 9 da noite DJ no Bar da Bola Sábado 27 de Julho 3 e 30 da tarde Saída do Cortez da Folia Da casa do Marco E Sandra Esteves 5 da tarde Benção das Esmolas E bode de vinho 6 e 30 da tarde Tourada de Praça 9 da noite Baile ao ar livre Com os Mustardas Vindos da Ilha Terceira Domingo 28 de Julho Das 7 às 9 da manhã Distribuição de sopas Aos doentes e idosos 11 e 30 da manhã Estiar das Bandeiras Com as filharmónicas de Tular Chino D.S. E Artesia D.S. E formação do cortejo 12, meio-dia Saída do cortejo da Artesia D.S. Para a Igreja da Sagrada Família 1 da tarde Missa e Coroação Celebrada pelo Padre Luís Proença E Grupo Coral Português de Artesia 3 da tarde Regresso do cortejo Ao Artesia D.S. Seguido pelas tradicionais sopas E cozido à portuguesa Concertos pelas filharmónicas Tular Chino D.S. E Artesia D.S. 6 da tarde Atuação do cantor De Seirense Zé Nandes 8 da noite Grande Marcha E baile com DJ Casa Portuguesa O presidente Jason e Michel Machado E vice-presidente Tânia E Michael Costa E a respectiva comissão Convidam a comunidade Para as suas grandes festas Em louvor Ao Divino Espírito Santo São João em festa Em Snelling Nos dias 3 e 4 de agosto Respectivamente sábado e domingo E com o seguinte programa Sábado 3 de agosto Pelas 11 da manhã Pouco leite E logo após servirão almoço A todos os presentes Sexo Leilão E pelas 8 da noite Grande noite de fatos Domingo 4 de agosto Pelas 10 e 30 da manhã missa Ao meio dia servirão sopas e carne 2 e 30 da tarde leilão 7 da noite servirão novamente Sopas e carne A todos os presentes 8 da noite Dança O presidente Odele Lemos E o vice-presidente Jorge Sousa E a respectiva comissão Convidam a comunidade Para as festas de São João De Snelling Agradecemos O envio Deste anúncio A Jô Machado De Mercedes Apresentamos e divulgamos Os próximos eventos Comunitários Vamos agora dar início A segunda parte da revista comunitária Como é do vosso inteiro conhecimento É preenchida precisamente com comentários Hoje vamos naturalmente falar do calor Das temperaturas elevadas Que se tem feito sentir Nos últimos dias E continuarão naturalmente A sentir-se no decorrer desta semana E que obviamente Leva as pessoas A optar por ficarem em casa Em detrimento Das festas Que se realizaram Neste passado O fim de semana Não marcámos presença Na festa da Divinção De Pentecoste No sábado Na Vacada E no domingo Portanto Na missa e coroação E restantos Eventos No decorrer do dia E da noite E também Não fomos Obviamente À corrida À portuguesa Primeiro porque A Odília Foi trabalhar Naturalmente Voltou-se cedo E depois Trabalho E regresso A casa Já chega Praticamente Em cima da hora O que nos impede Também De nos podermos Deslocar A 100% Às respectivas Festas Ter em consideração Também As distâncias Que temos que percorrer Mas Melhor do que ninguém É a Odília Para falar precisamente Desta nossa Ausência Nos dois eventos Hoje Tu Já disseste quase tudo Não deixa muito De veras Tinha gostado Tínhamos gostado De ir À Livingstone Tinha dito Tinha falado Com a Presidenta A Cathy A dizer Que ia tratar De ir o mais Que eu podia Apesar Que Este era o meu Fim de semana Para trabalhar E como tu disseste É muito bem Eu levanto-me Às duas da manhã E depois Vai-se trabalhar E E quando chego A casa Geralmente É Mais ou menos À uma e meia Da tarde E Estes dias Quando sai do trabalho Já vai Lá para cima Dos Cento e tal Graus Fahrenheit E É muito calor Muito calor Mesmo Só quando Estamos cansados E não está muito calor Fazemos um esforço E lá vamos À festa Especialmente Porque Eu acho Que temos Que apoiar As nossas festas É importante Ir às nossas festas E apoiar As festas Porque A festa Sobrevive É de A comunidade Assuriana Portuguesa Ir lá E participar E fazer com que As festas Queiram Fazer mais E melhor Nem sempre é possível Ainda hoje A mesma coisa Queremos Mas Muitas vezes Temos que ser Um bocadinho Mais inteligentes À vontade Está O querer Queremos Mas Nem sempre É inteligente Depois De trabalhar Não descansar Nada E ir Para um lugar Onde Vai estar Muito calor E nem sempre Também Se tem As melhores Condições Estar num lugar Ao sol Onde A temperatura Hoje Estava Entre os 112 114 Graus É muito calor E animicamente Nós estamos Em condições Para realizar Um trabalho Com Como gostamos Exatamente E portanto Com dignidade Porque Gostamos de respeitar Através do nosso trabalho Transmitir o perigo E colorido Às festas Que projetamos Para todo o mundo E queremos Respeitar também Os telespectadores Os nossos Subescritores Aqueles que nos veem Nos quatro cantos Do mundo Levando até eles Não só imagens Mas um trabalho De acordo Com aquilo Que nós pensamos E idealizamos De forma A poder servir A comunidade E não só E só É para terminar O que Estavas a dizer Aqui Nas notícias Foi bem claro Que as pessoas Se mantivessem Em Num lugar Não fossem Para a rua A não ser Que tivessem Mesmo Necessariamente Que o fazer E tem coisas Que temos Que escolher É É querer ir Fazer algo Que gostamos E Ou então Pensar melhor Na nossa saúde Porque ir para um lugar Onde a temperatura Está tão elevada E acabar No hospital Ou Como Nos torres Dei-los Banos Um senhor A desmaiar Pelo calor Às vezes Temos que fazer Escolhas O que é melhor Para fazer E Este fim de semana Escolhemos Tivemos A melhor escolha Que foi Eu dizia Vamos E o Álvar dizia Primeiro está a tua saúde E tu descansares E depois De trabalhar Na emergência Onde se vê Muitas pessoas Muito doentes Muito Muito doentes E muitas É Que tenham Cuidado Com Estas doenças Que estamos A ter Respiratórias Tem muito RSVs Que era Algo Que era muito Em crianças Agora Muitos adultos Estão a ter São Sinosites Muitas Muitas alergias E São as pessoas Tenham cuidado Para se cuidar Heat stroke Mata Não te vai levar Ao hospital E vais Ficar Assim Só Com Algo passageiro Muita gente Muita gente Está a morrer Com Heat strokes E é quando Está muito calor E as pessoas Começam a sentir Tonturas E com muitos Calor E desorientadas E acabam por morrer Mesmo Perder a sua vida Só Nem sempre Vale a pena Colocar a nossa vida Em perigo Para Algo que Gostávamos de ir Mas Melhor não Para hoje é tudo Agradecemos Naturalmente A atenção De todos Vós Marcamos Encontro Convos Numa próxima Oportunidade Acompanhou-vos Em mais uma edição De revista Comunitária Odileia Quiar E Álvaro Quiar Grato pela atenção Dispensada Obrigado E cuidem-se muito E cuidem-se muito Está chegando Aqui um cheirinho Que vem lá Da churrasqueira O Zé deu a provar Um montinho Será que hoje Vai ter bebedeira A música já começa a tocar E o pessoal Anda a enfeitar a mesa E os convidados Estão a chegar Hoje temos Festa À pobreza Vamos então Minha gente Vamos então Que hoje Vamos ter Nossa venhada Vamos então Minha gente Vamos então A festa hoje Promete ser animada Manel pegou a mão da Rosinha E lá começaram Os dois a dançar E vai e voltinha Atrás de voltinha Meteram o pessoal Toda a bailar Finalmente Chegou as tradinhas Aquilo é que foi O tal virar No fim Só restaram As espinhas Mas a folia Se não Há de faltar Vamos então Minha gente Vamos então Que hoje Vamos ter Nossa venhada Vamos então